Como você tá? Graças a Deus, bem. Seu primeiro prêmio? Seu primeiro prêmio, muito feliz de estar aqui. É mesmo? Tô, tô, de verdade. Tô muito feliz. Sempre assisti pela TV, assim, e hoje tá realizando, e sinto realizado de estar aqui, né? Você esperava que seria esse sucesso todo quando saiu do BBB? Quando entrou pro BBB, você imaginava, assim, que ia fazer uma fama, assim, maior? Ah, não dá pra imaginar, né? A gente fica lá dentro, a gente não sabe o que tá acontecendo aqui lá fora. Inclusive, era um dos meus maiores desafios, né? O que tá acontecendo lá fora, mas... Ainda mais passando por paredões, assim. Mas não dá pra imaginar, e hoje receber todo esse carinho, a minha maior missão é retribuir esse carinho, e poder curtir, né? Essa vibe que é maravilhosa. Eu achei que tu ia sair na primeira semana, assim, seguro. Você também. Não, mas eu gostei muito de você no BBB. Tá vendo travessia? Não tô, mano, não tô. Já que eu tô acompanhando pela internet. Tô acompanhando pela... Só dá jade na internet, né? Não, é, só dá ela, pô. Não, mas eu tô acompanhando pela internet. E tenho visto. E, assim, a Jade é uma pessoa muito dedicada. Eu tenho certeza que ela tá mandando muito bem, mas eu confesso que eu não tô acompanhando, mas vou ver se eu consigo tirar o tempo pra acompanhar. Ai, que bom, viu? Parabéns pelo sucesso. Aproveita o prêmio, tá? Espero que você goste e que você fique pro after também. Valeu, tamo junto. É nóis. Obrigada. É com você aí, Nicole, amiga Nicole. É com você. Pessoal, e por falar em fã, eu tô aqui no Tapete Vermelho e vocês sabem que eu também tenho meus ídolos, né? E aí chega aqui Natanzinho e eu falei, olha, tô fingindo o costume também, ele que arrepenta, gente. Tem que cabaré essa noite. Ai. Tem que cabaré essa noite. Tem que cabaré no Multishow. Pra mim é honra estar aqui do seu lado, estar aqui nesse prêmio tão especial. Apresentando o nosso Nordeste, apresentando a música, que ó, tá aqui no coração. Vai ser uma noite especial. Natanzinho, esse prêmio tá diferente. Depois da pandemia, essa volta com o público, encontrando os amigos, é diferente? Como que foi pra vocês ter que fazer show sem os fãs e agora, como tá sendo essa volta? É diferente, passamos dois anos parado e pra gente foi muito duro. E voltar aos palcos sem ter energia da galera. Tá nesse prêmio, que é a primeira vez que eu participo de um prêmio assim. Então, o prêmio tá sendo muito novo, porque também tem um ano de carreira. Então, tá sendo muita coisa, assim, de uma vez. Mas eu tô gostinho demais da experiência e vivendo cada momento como se fosse um. Eu quero saber se no Multishow você vai ficar pro cabaré essa noite. Com certeza. Aqui no Afton. Com certeza eu vou pro Afton. É agora. Obrigada, Natan. Bom evento. Ai, que tudo vai ter cabaré essa noite. Blogueirinha, pequena Lou. Como que tá aí, pequena Lou? Por aqui, tudo certo. Tem cabaré essa noite realmente, né? Depois daqui. Eu espero. E a blogueirinha agora tava conversando em inglês de novo. Queria só dar esse adendo. Que ela tava falando, tipo, querendo ali, no momento, acabar com o relacionamento, né? Da Karen com o marido dela, falando em inglês. E eu não entendi nada no final. No fim, eu não entendi nada. Porque ela começou a falar com ele. E aí, enfim. A Karen começou a confessar umas coisas também. E aí ela achou que era gravado. Mas a gente tá ao vivo. Mas tá tudo bem, né? A blogueirinha tá por aí. Ela acabou de entrevistar o PA também. A blogueirinha gosta de confusão. A blogueirinha já está indo pro BES Estúdio. E é só eu e você agora, Nicole. Na verdade, acho que é só eu agora, né? Chamanta cantando. Eu ainda tô aqui no... Chamanta cantando agora. Ele tá no palco agora ao vivo. Fazendo pré-show. Tá arrasando. Tô escutando o malvadão. Pra eu dançar aqui, eu passo. Só não danço porque eu tô sem muleta. Trabalhando agora. Olha, os fãs estão indo ao delírio aqui no show, viu? Eu tô ouvindo os gritos. Todo mundo vibrando muito aqui no Prêmio Mood Show. Eu tô ouvindo os gritos e vendo aqui também. Estão vibrando muito, muito, muito. O pré-show tá incrível, né? Tá incrível o tapete aqui. Todo mundo passando o tempo todo. Tem covers. Tem vários covers aqui, Pequenoló. Inspirado na Ana Carolina. Tem cover parecido com o Dilcinho. A cara do Dilcinho. Tá babado esse prêmio. Os fãs, os covers, os artistas. Olha, tá um vô com vô com, viu, amiga? E todo mundo falou que vai ficar pra festa hoje. Você viu isso? Eu vi, eu vi. E promete, né? Porque vai muita gente. E o bom que a gente vai poder ver essas pessoas. Que agora eu tô aqui apresentando pra vocês. Mas depois quero ver todo mundo. Quero conversar com todo mundo. E aproveitar também porque os refrescos, né? Pós trabalho. E a galera tá gritando. Tá indo a um delírio. Porque também toda hora tá passando alguém ali. E a galera fica toda empolgada. Agora a gente acabou de ouvir. Eu só ouvi, né? Não ouvi o show do Xamã no pré-show. E já, já começa a premiação. A galera já tá lá. Tem muita gente lá já, a plateia. Só esperando pra ver os shows que estão por vir. E pra assistir a premiação. E eu vou vendo por aqui. E já, já você tá com a plateia. Você tá com os fãs, né, Nicole? Eu vou tá assistindo o prêmio com os fãs. Sentado ao ladinho deles. Eu quero saber o que eles estão achando das performances dos seus ídolos. Vai ser bom demais. Porque eu tô aqui no tapete, no VocoVoco. E não tive contato ainda com os fãs. Mas daqui a pouquinho eu vou tá lá na arquibancada. Assistindo tudinho ao ladinho deles. Vai ser incrível. Sabe o que eu gosto, né, amiga? Vai ser tudo. Que eu levo os fãs pra minha casa. Gosto de fazer churrasco com eles. Você contou ontem, né? Você sabe o que seria de nós se não tivesse os fãs, né? Exato. É isso que eu falo. Nós não estaremos aqui hoje se não fosse por eles. Então, a gente ama. A gente leva pra casa. A Nicole faz churrasco. Eu acho tudo.